Vamos agora para as ruas da cidade, vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, que está lá no bairro Santa Rita, né? Está juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro e como a gente tem feito aí uma vez por semana, a gente tem falado de investimentos, né? A gente precisa saber o que está acontecendo na nossa cidade, quais são os principais investimentos. A gente fala bastante sobre saúde, principalmente agora nesse período de pandemia da Covid-19, né? A gente tem falado bastante sobre esse assunto, mas a gente não pode esquecer que existem outras questões importantes também acontecendo no nosso município e é por isso que a gente sempre faz questão de fazer um jornal bem variado, com muitas informações e toda semana a gente traz informações sobre investimentos, sobre obras. Na semana passada a gente falou de investimentos na área da saúde, da compra de equipamentos, de veículos que foram entregues para a Secretaria de Saúde para ajudar no combate à Covid-19, no combate à Dengue, mas hoje chegou a vez de a gente falar de infraestrutura. O Isael Espíndola tem as informações para a gente. Isael, você está aí no bairro Santa Rita e quais são os investimentos, as obras que acontecem aí no bairro? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Rua Manoel Rodrigues Artes, bairro Santa Rita. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Edis Carlos filmar, porque as máquinas estão a todo vapor aqui no bairro. Obras de infraestrutura, saneamento. Aqui a Rua Manoel Rodrigues Artes, como eu já disse, está recebendo aí esse investimento da Prefeitura, trazendo, né? E sabemos que esgoto é saúde, esgoto faz parte das obras de infraestrutura. Na semana passada, nós estivemos com o prefeito Ângelo Guerreiro entregando equipamentos para a saúde e hoje nós iremos conversar com o prefeito. Prefeito Ângelo Guerreiro, bom dia, por favor. Vamos falar de infraestrutura. Hoje nós estamos aqui no bairro Santa Rita. Mais uma obra que a Prefeitura entrega. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, a todos os nossos internautas. Hoje, sexta-feira, dia 23 de abril, agradecer a toda a equipe RCN que por aqui se encontra e estamos sempre, todas as semanas, é como de fato nós havíamos falado, né, Ana, prestando conta do nosso trabalho, essa segunda gestão, né? São projetos que nós desenvolvemos na primeira gestão e estamos executando agora na segunda gestão. Dessa vez, estamos aqui no bairro Santa Rita, onde todos podem observar o investimento de parte de drenagem e após essa obra, em seguida já vem a parte da pavimentação para poder preencher todos esses vazios, né, que sabemos que o anseio dos Três Lagoenses e os bairros onde não tem a pavimentação é ter a pavimentação. Obviamente que a gente tem nos esforçado, mas dificilmente nós alcançarmos o anseio de todos. E nós estamos trabalhando da forma que nós estamos apresentando que vocês estão nos dando essa oportunidade, um trabalho, uma obra com grande perfeição, né, para que realmente nós diminuímos o alagamento dos nossos bairros e todas as adjacências que hoje nós estamos, a partir do momento de uma chuva, as pessoas entram no clamor. Então, as nossas obras, ela é acompanhada de toda a parte da drenagem, né, para poder proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos os Três Lagoenses. É um investimento, Ana, que acima de 5 milhões e 200 mil reais em toda essa extensão aqui do bairro Santa Rita e recurso esse, né, que é recurso próprio do município de Três Lagoas. As pessoas contribuem com seus impostos, com a arrecadação, claramente que temos as indústrias, o ICMS é fatiado entre os 79 municípios, né, e assim, com gestão, com economia, nós estamos conseguindo fazer esses grandiosos investimentos para a população. Agora, prefeito, hoje nós estamos aqui no bairro Santa Rita, obras de drenagem, como o senhor disse, depois já vem a pavimentação asfáltica. Qual que é o planejamento, depois do bairro Santa Rita, qual outro bairro que irá receber esses investimentos? Olha, nós temos uma parte ali do bairro da Vila Nova, entre o JK, né, nós estamos também, Ana e a todos os ouvintes, com a nossa equipe própria do município de Três Lagoas, da infraestrutura coordenada pelo secretário Adriano Barretos, que aqui está nos acompanhando, lá no bairro Santa Júlia, onde nós estamos pavimentando todas as ruas do bairro Santa Júlia, né, lá é uma drenagem superficial, né, aonde nós já estaremos na semana seguinte, é, prestando conta, provavelmente já é na terraplanagem, lá no bairro Novo Aeroporto, aonde vai ser pavimentada 100%, que já recebeu toda a parte da infraestrutura, que nós já tivemos esse privilégio de apresentar a todos os Três Lagoenses, e hoje já finaliza todas as ruas do bairro Carandá, já com toda a parte da infraestrutura de drenagem e a pavimentação também. Então, temos muitas coisas boas para acontecer, como nós estamos todos os dias hoje falando somente na questão do coronavírus, no Covid-19. Eu, como administrador, nós temos que olharmos a um todo, não podemos cruzarmos os braços, que a vida continua, e o progresso do nosso município também tem que continuar. O desenvolvimento da cidade tem que continuar. Então, nós estamos fazendo gestão e cuidando de todas as pastas, ao mesmo tempo fazendo os investimentos necessários da saúde sem medir esforço, e ao mesmo tempo também nós fazemos os investimentos na parte da infraestrutura, que é um anseio de todos nós, Três Lagoenses, para poder proporcionar, como eu disse, uma qualidade de vida melhor a todos. Ou seja, são várias frentes de obras de trabalho aí, levando benefícios para vários bairros aqui de Três Lagoas. Realmente, Ana, no próximo dia 10, nosso secretário Adriano até confirmou aqui agora, no próximo dia 10 de maio, nós estaremos já publicando, abrindo a licitação da drenagem e macro-drenagem lá do bairro Carioca, aquele bairro Vila Maria, Guanabara, São Carlos, que é do Avançar Cidade. Então, é uma parte que nós já havíamos comentado por diversas vezes. Então, é o primeiro lote que já está abrindo essa licitação, que acredito eu que seja aí 50% em torno de 25 milhões de reais, todo investimento em parte de drenagem, macro-drenagem. Tá certo, prefeito. Ana, gostaria de participar aqui do nosso bate-papo? Sim, eu vou pedir, inclusive, Zé, para você, o nosso cinegrafista, o prefeito, para vocês ficarem um pouquinho agora na frente da obra, em frente à obra, para que os nossos telespectadores, internautas também, possam ver os maquinários trabalhando aí nesse momento. É muito bom também a gente divulgar esse tipo de informação. É o que o prefeito falou, a gente tem falado bastante de Covid, no mundo se fala sobre isso, mas a gente não pode esquecer que realmente outros setores continuam funcionando e que precisa continuar funcionando. A gente sabe que obras, investimentos são importantes para a cidade, infraestrutura, saneamento básico, isso contribui, inclusive para a economia, para a geração de empregos e, é claro, para a qualidade de vida. Inclusive, aí no bairro Santa Rita, o bairro Santa Rita é um dos bairros antigos da cidade e os moradores sempre cobraram pavimentação asfáltica. É um bairro que faz ligação de um bairro para o outro, fica próximo ao centro da cidade e, infelizmente, até hoje, não tinha pavimentação asfáltica e agora vai ter. Eu gostaria de saber, prefeito, se com essas obras vai pavimentar praticamente 100% do bairro ou ainda vai faltar algumas ruas sem asfalto aí no Santa Rita. Olha, de forma que os bairros foram hoje unificados, né, Ana? Nós estamos falando especificamente do bairro Santa Rita. Nós temos outro bairro que logo em sequência que é o Jardim Brasília. Eu não sei se ele já foi unificado. Então, a gente tem que tomarmos alguns cuidados quando nós assim nos referimos. Então, nós estamos falando especificamente no bairro Santa Rita. É 100% a pavimentação e drenagem no bairro Santa Rita. Nós já estamos também, Ana, também bem adiantado com o projeto e a parte listatória em breve que está subindo para o setor que é o bairro Vila Zucão, né, que também é uma emenda parlamentar da senadora Simone Tebbit. Então, ali também faz parte entre essa unificação do bairro Santa Rita. Mas, neste momento, nós estamos falando especialmente do bairro Santa Rita. Claro que vai ficar aqui, eu já posso adiantar duas ou três quarteirões, ruas, aonde tem alguns quarteirões vazios, tá, Ana? É bom antecipar essa questão desse comentário para que a gente não se comprometa por conta de termos ruas que tem diversas residências e nós precisamos atender aonde nós temos residência. Prefeito, é isso mesmo e esse bairro inclusive da cidade, né, o que eu falei, ele fica próximo ao centro da cidade e é uma região que tem ficado privilegiada, porque ele na verdade faz divisa aí com Nossa Senhora Aparecida nessa região quase em frente ao Hospital Auxiliador, então, além de asfalto vai ter a Feira Central também, né, é importante a gente destacar isso, que o prédio da Feira Central fica aí nas proximidades entre Santa Rita e Nossa Senhora Aparecida, vai ter também a Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e isso é importante porque a gente vai vendo, né, que esses bairros mais antigos também vão recebendo pavimentação, é inadmissível, né, bairros tanto tempo assim ainda não ter essa infraestrutura e a gente sabe que o maior anseio para quem não tem ainda é a pavimentação asfáltica, pesquisas mostram isso, a gente pode fazer levantamento, quem não tem o asfalto, ele quer o asfalto, né, prefeito? Quem não tem o asfalto, a gente tem o asfalto, você é prefeito, realmente, Ana, e da forma como o bairro Santa Rita, que é uma área central praticamente, a partir do momento da pavimentação com toda a infraestrutura, nós estaremos atraindo o comércio para os bairros, né, e a partir do momento que temos novos comércios nos bairros, automaticamente nós temos novos empregos, geração de emprego, aos moradores do bairro, né, até me lembrando agora, vizinho daqui é o Ipanema, né, o bairro Novo Ipanema, nós estamos já no estudo também, Ana, é bom lembrar, para desenvolver um projeto também para o bairro Novo Ipanema, que aí nós passamos, a partir daí, concluir 100%, Santa Rita, Novo Ipanema e Jardim Brasília, aí nós chegamos até o Anel Viar, né, então, passo a passo estamos trabalhando para poder realmente a cidade receber o que é de merecido a todos. ou seja, né, prefeito, são vários canteiros de obras pela cidade, o progresso chega, a população aumenta e a prefeitura precisa estar atenta aí para levar esses benefícios para todos os moradores, não apenas da área sul, da área norte, da área leste e oeste. Realmente, eu acho que todos são merecedores, claro que nós gostaríamos, nesse momento, está falando de todos os bairros, mas a você, ouvinte, que estão aí nos acompanhando, né, basta acreditar, né, e com certeza, é, o seu momento irá chegá-lo, né, eu acho que nós estamos trabalhando, focado no bem-estar de todos, né, gostaríamos de ter recursos para que nós tivéssemos mais canteiro de obras ainda, mas os três laguenses têm observado que cada centavo dos seus impostos, nós temos fazido, feito jus disso, né, nós temos investido em diversos aspectos, não somente nos bairros, em todos os setores, segmentos, é na educação, é na parte da infraestrutura, é na saúde, é na área rural, então nós temos feitos essas divisões, né, que é merecido. Estamos aqui para cumprirmos o nosso papel, temos aí mais 40, podemos dizer, 44 meses de governo, para podermos ainda mais proporcionarmos melhoria para a nossa família três laguense. Esse é o dever de cada um de nós. Tá certo, prefeito Ângelo Guerreiro, Ana Cristina, volto com você no estúdio, se tiver mais perguntas. Sim, inclusive nós estamos recebendo aqui da nossa internauta, né, a Andréia Takashi, ela está perguntando se vai ter esgoto aí nessa região do bairro Santa Rita, Nossa Senhora das Graças, que é toda a região aí do Santa Rita, já contempla também esgoto, prefeito, que a gente sabe que na verdade o esgoto é de responsabilidade da Sanissu, do governo do estado, mas o senhor também está muito atento a isso, até para evitar que cortes sejam feitos na pavimentação depois. Tem já previsão de esgoto aí para essa região, já está pronto, vai ser ligado? Sim, Ana e a todos os ouvintes, aonde nós estamos com as obras, com nossos projetos prontos, a empresa de saneamento, ela já fez toda a parte da rede de esgoto, para que não tenha a necessidade de fazer os cortes em cima da pavimentação. No bairro Santa Rita, já foram feitas toda a parte da rede de esgoto e já tem os ramais de espera. Então, aonde nós estamos executando as obras, todas as nossas obras, ela já é contemplada o esgoto. Maravilha, Isael, eu gostaria só de voltar rapidamente na questão que o prefeito falou da macro-drenagem, da licitação. Essa licitação, gente, que o prefeito se referiu para a região do Jardim Carioca, Parque São Carlos, ali, sempre quando chove, os moradores sempre reclamam muito na região da Rua Yamaguti, Canquite, aquela região ali, sempre quando chove é um transtorno. Esta licitação que será aberta no dia 10 de maio, justamente para isso, para contratar a empresa que vai executar essas obras para resolver esses problemas, um problema antigo e que deve ser solucionado. O senhor acredita que as obras possam começar ainda este ano, prefeito, assim que concluir a licitação? Sim, Ana, e a todos nós vamos iniciarmos esse ano ainda. Essa é a primeira fase, a primeira etapa, essa é a abertura da licitação da primeira etapa. Temos a segunda etapa, onde contempla ali o Imperial, Vila Verde, Vila Aro, toda aquela região. É a segunda etapa, né, de mais 25 milhões. As duas obras, nós vamos iniciarmos esse ano. Bom, inclusive, aproveitando a deixa aí, é um problema crônico essa parte de alagamento aqui em Três Lagoas. A licitação é que para Yamaguti e Canquite já há um estudo, até aproveitar que o secretário está aqui junto conosco, e já há um estudo, assim, para outras obras também de drenagem, para outros pontos da cidade, já que toda Três Lagoas sofre em temporada de chuva? Sim, nós temos trabalhado, a nossa equipe técnica, Ana, ela tem trabalhado na gestão anterior, em todos esses pontos de alagamento. Só que, na verdade, todos podem observar que muitos se comentaram no passado, olha, estamos fazendo estudo, nós estamos elaborando projetos, e as pessoas cansaram. Na verdade, as pessoas ainda nos abordam, Ana, está vendo a obra, e ela nos pergunta ainda, será que vai sair o asfalto? por tantas, por várias promessas que foram feitas no passado, e a população não acredita mais. Então, eu sempre tenho feito meus comentários, que sem promessa, é nós trabalharmos mediante as necessidades, entregar o que é de direito à população. Então, a nossa equipe, ela trabalhou em diversos pontos, nós temos diversos outros lugares, mais crônicos, que as pessoas sabem que é a Vila Nova, a Avenida Jari Mercante, nós já estamos adiantando o projeto do bairro Oiti, a Cássia, então, nós vamos, da medida do possível, nós estaremos estendendo até esses locais mais crônicos. Onde nós temos um problema seríssimo, também, que a nossa equipe já está desenvolvendo nos projetos, é na Vila Alegre, próximo à exposição. Ali, a água, ela não tem saída, então, já estamos trabalhando, também, para que o bairro Vila Alegre também seja contemplado. Tá certo, prefeito, obrigado. Ana, é com você. Certo, eu quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro por essa participação ao vivo, por disponibilizar um tempo na sua agenda, que a gente sabe que é bastante corrido, uma vez por semana, para prestar contas, para participar ao vivo com a gente. Isso é muito bom, a gente falar de investimentos, falar de obras, a população precisa saber o que é feito com os recursos que ela paga, né, dos seus impostos. A gente recebeu aqui vários recadinhos por meio do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, do nosso WhatsApp, as pessoas perguntando e tal bairro vai ter investimentos. Fiquem tranquilos, gente, que toda semana a gente vai fazer questão de estar divulgando bairro por bairro para as pessoas saberem o que está acontecendo no seu bairro, na sua região. Então, muito obrigada, prefeito, e a gente espera que a gente possa continuar divulgando muito mais obras aqui no RCN Notícias, viu? Muito mais obras aqui no RCN Notícias, viu? Tá certo, obrigado, prefeito. Eu que agradeço, Rael, a você, a Ana, a todos os nossos internautas, a todos os ouvintes, telespectadores, desejar a todos vocês um excelente final de semana. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.